Ufa, né? A Agência Nacional de Transporte Terrestre está convocando os interessados para audiências públicas envolvendo uma nova concessão de rodovias que envolve, de certa maneira, Minas Gerais, Rio de Janeiro e diretamente o Estado de São Paulo também. A NTT, com orientação do governo, é claro, redesenhou o mapa de algumas rodovias exatamente porque, como essas concessões estão expirando, ela pode redesenhar esse modelo reunindo novas, trechos de rodovias que hoje estão nas mãos de concessionários diferentes. Então, nessa audiência pública que a NTT convocou, os interessados podem opinar, podem mandar colaborações até o dia 5 de fevereiro de 2021. O que é que ele envolve? Envolve do Rio de Janeiro a governador Valadares, no norte de Minas Gerais. Essa nova concessão vai pegar o que era a antiga Rio Teresópolis, só que essa antiga Rio Teresópolis vai se estender até o início da Avenida Brasil. Hoje, o que acontece? Começa na Avenida Brasil uma concessão da Rio Petrópolis, é Rio Juiz de Fora, que é a concessionária chamada Conser. E aí, a partir de um determinado momento, essa concessão se divide, passa a ser, por exemplo, prossegue a Rio Petrópolis e à direita temos a Rio Teresópolis, que vai até além Paraíba. A atual concessão vai até além Paraíba, em Minas Gerais. Ora, todo o fluxo da Baixada Fluminense, que é um fluxo intenso ali em Duque de Caxias, em frente à rifunaria de Duque de Caxias, está sob a responsabilidade de uma concessionária, que é a Rio Juiz de Fora, que tem que fazer um investimento, e nesse trecho não há cobrança de pedágio. Por esse novo sistema, esse trecho vai ficar na mão dessa concessionária que vai até Rio, vai até Governador Valadares, Minas Gerais. De modo que se pode estabelecer um pedágio que esse trecho não pedagiado, o investimento que se faz nela e a manutenção, ele se dilua pela cobrança de pedágio por um trecho muito mais longo. Então, esse trecho muito mais longo também vai custear essa parte, o que faz com que hoje a tarifa da Rio Juiz de Fora seja enorme, muito elevada, já que tem que bancar um tráfego intenso na Baixada Fluminense sem pedágio. E nesse desenho novo que a NTT está propondo, uma parte inicial da rodovia Presidente Dutra, que liga Rio-São Paulo, ou seja, todo o trecho de Baixada Fluminense, também vai ser incorporado a essa concessionária que vai ficar com Rio Governador Valadares. Então, ela vai se integrar, todas as rodovias federais que estão passando ali pela Baixada Fluminense vão se integrar quase ao mesmo concessionário, incluindo o chamado Arco Metropolitano, um arco que vai da cidade de Itaburaí e a cidade de Itaguaí. É um arco que liga todas essas rodovias. Tudo isso vai ficar sobre a égide de um mesmo concessionário e vai se reestruturar a cobrança de pedágio nesse sistema, de modo que ele seja mais baixo possível, mais baixo possível, e viabilize a realização de investimentos. Sim, porque está se prevendo nos nove primeiros anos da concessão a duplicação de parte dessas estradas, a construção de vias auxiliares, passarelas, novos acessos, retornos, pontos de ônibus, mudanças de pequenos trechos. É muita obra que vai aí da ordem de nove bilhões de reais, quase chegando a nove bilhões de reais. Então, eu digo UFA porque as concessões estão finalizando e a gente não tinha nada programado, quer dizer, isso ia voltar para a mão do DENIT, que vai prestar um serviço certamente pior do que os atuais concessionários. Já que está a concessão da Via Dutas está encerrando, da Rio Juiz de Fora está encerrando, da Rio, ali em Paraíba, está se encerrando, por que não reformular o modelo? Está em audiência pública, se você tem alguma proposta a fazer, é só entrar ali no edital da NTT e fazer a sua proposta. Também haverá reuniões, reuniões físicas nos lugares, para que a NTT receba sugestões de um investimento ou outro, que seja necessário agregar, e isso possa ser incluído no edital para a escolha do novo concessionário. Tomara que até o final de 2021 esteja tudo resolvido e a gente consiga recuperar investimentos nessa área. Música 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 Música